Ultimamente, nós observamos algumas dúvidas do cliente, que eu vou tentar explicar aqui. O cliente vem na loja, a gente faz o orçamento, faz a análise do computador dele e passa para ele que troca de memória RAM, o computador dele está com a memória RAM avariada, não está deixando o computador ligar e funcionar corretamente, ou está lento, está com alguma inconsistência e precisa ser trocada. É só que ele pergunta, poxa, mas e aí, eu vou perder meus dados? Então, ele está claramente tendo uma dificuldade de entender o que é memória RAM, ou não sabe, mas ele não tem esse conhecimento, ele não sabe o que é memória RAM e o que é memória de armazenamento. Vou tentar explicar para vocês agora aqui de uma forma prática. Vamos lá, ter as peças importantes para o funcionamento do computador. A primeira aqui é memória RAM. Como eu estava falando, o computador veio até a loja com problema de memória RAM. Algum módulo desse aqui parou de funcionar ou está com uma inconsistência. Aí, o cliente pergunta para a gente, poxa, mas eu vou perder meus dados? O que ele não entende é que existem diferentes tipos de memória. Tem a memória RAM, tem a memória de armazenamento, que são HDs, são HDs externos, pendrives, e a memória de processamento, que fica dentro do processador. O processador é esse cara pequenininho aqui. E eles três conversam entre si para fazer o seu equipamento funcionar. Todos eles estão atrelados à placa-mãe e eles conversam entre si. Como? Por exemplo, você armazena os seus dados aqui nesse cara daqui, esse cara grande aqui, que é o HD, que é a sua memória de armazenamento interna do computador. Então, a memória, ela serve para quê? Para pegar parte desses dados que tem aqui, guardar dentro dela e processar esses dados junto com o processador. Então, esse cara aqui conversa com esse cara aqui diretamente. Esses dois conversam. Por quê? Por questão de velocidade. Eles são muito rápidos. Esse aqui é incrivelmente rápido, esse aqui é bem rápido e esse aqui é lento. Então, você deixa seus arquivos todos aqui. Quando você precisa executá-los, eles vêm para cá e são processados pelo processador. São executados pelo processador. Aqui fica a execução e aqui fica como se fosse um balde. Aqui é um balde que você vai pegando as coisas que você precisa, guarda aqui, processa aqui e depois guarda aqui de novo. Então, quando dá problema na sua memória RAM, tem que trocar um módulo desse, por exemplo, os seus dados estão todos aqui, então eles estão todos preservados. Então, não vamos mais confundir. Memória de armazenamento, HD, lento. Memória RAM, são esses aqui. São muito rápidos. E memória de processamento está aqui, processador muito mais rápido. Então, por que você fala? Ah, quando eu vou fazer um upgrade de memória do meu computador, vou botar mais memória RAM. Por quê? Ele vai conseguir pegar uma quantidade maior de informação aqui do HD, agilizando o processo de conversa entre as informações que estão na memória RAM e o processador. Eles vão conversar sobre mais assuntos. Quanto mais memória, eles vão conseguir conversar com mais dados. Então, ele vai diminuir as vezes que ele precisa lá no balde pegar a informação. Vai pegar no balde a informação para poder conversar com o processador. Isso dá agilidade para a execução do seu sistema, para a execução do seu jogo, para a execução das suas tarefas. Espero que tenha dado para entender um pouquinho mais sobre memórias, tipos de memória, e como é que eles conversam entre si e como é que eles funcionam.